inveja isobel comete um crime lenora e edgar era um casal comum apenas um casal porém isobel era apaixonado por lenora a melhor amiga de infância sua melhor amiga de infância isobel era uma sapatona muito da sapata e eu não posso ter você você também não vai ter ninguém matar o seu marido cléber que estava em sua casa muito que acomodado morreu e elas se casaram mas todo mundo morre as ou filhas da pô a não vai não vai morrer olha eu não quero você que você é sapatona só apenas uma mulher cisgênera e heterossexual eu vou matar seu marido aquele gostoso ai morri ó meu deus meu meu marido ó meu deus minha mulher pronto morreu ó completou o porão todo mundo morreu no final dessa história eu hein beleza ó essa daqui é a branca de neve os maldição desfeita era uma vez uma floresta uma grande bruxa nome dela era Vanessa o ovo Vanessa o ovo encontrou Zeus na floresta e se transformou Zeus em um sapo porém Zeus que era um sapo se encontrou com seu amado o camiquete olha que nojo sai daqui suas nojeiras já era então Zeus estava na floresta ó meu deus o que está acontecendo o câmbio chegou para te salvar ai eu sou cancelado você vai me beijar e ela falou na não vou se beijar no beijo cancelado ai a branca de neve encontrou a Vanessa o ovo você vai morrer que você é feia porém um belo dia de romance a sapa Zeus voltou novamente seu amado cone ele tá com nojo ainda beija sapinho com sapinho a Vanessa o ovo transformou o Zeus em sapo o Zeus sapo ficou muito triste com um príncipe ela se apaixonou pelo sapo então tá bom mentira é a próxima príncipe salva pequenaldo um branca de neve os sete anões estavam apaixonados a ver a bruxa e transformou o pequenaldo na porra aí a princesa vai peijar o pequenaldo branca de neve os sete anões se apaixonaram a ver a bruxa ela falou assim vai se fuder a bruxa falou seu filho também aí o príncipe muito confuso quem é você pequenaldo como ele sabe que é o pequenaldo eu não entendi olha mandou a ó mandou ela se fuder vai se fuder porra Vanessa o ovo estava na floresta sabrinoca apareceu ela falou não você vai virar um sapo andando na floresta ai meu nome é branca branca de pélvica veio a Vanessa falou não porra na floresta o cami conheceu o zé o sapo falou assim olha eu estou apaixonada pela sapinha porém sabrinoca com toda a sua falsidez fingiu ser branca de neve e o príncipe beijou ela e ela voltou a fazer stream competição bruxa se torna a favorita do espelho Vanessa chegou belíssima depois de suas cirurgias bruxas plásticas falou quem é mais bonita aí o espelho virou para ela falou assim é o zeus ela foi lá no caldeirão dela transformou em uma bruxa feia e horrorosa me encontrou na floresta me transformou em uma sapa joga ela no caldeirão ela foi lá tomou outra poção e virou bruxa bem fácil inclusão vixi agora vou ter que fazer inclusões nossa que mulher feia o espelho elogia a todos não posso deixar a luiza na frente não senão eu só empurra o espelho amava muito cloutilde ai cloutilde você é linda parabéns com essa sua barba gigante ai com inveja rai wilson chegou e perguntou quem é mais bonita ai a maravilha pegou a luiza sonza e empurrou do peiasco a luiza sonza morreu quem é agora é você meu amor e ai sapo e ai o que a gente vai fazer sapo pra começar que o sapo nem existe nessa história se eu não quiser ai como eu sou lindo vai morrer e agora só sobrou ele gente ai gostei mais desse aqui de conto de fadas do que do outro a mansão assassinato olha mudou agora o mordomo estava muito chateado ele ganhava mil reais apenas no salário mínimo ele ganhou um tiro em civil santo e depois na silva brava nele ficou com toda a fortuna pra ele né gente a arma duque aliviado ai minha arminha linda ai que delícia ai esfrega a mão eu vou matar ele ai cadê minha arma ué devolve a arma taquei mordomo roubou sua bela arma e falou assim é hoje que eu vou me livrar do salário mínimo não caiu meu bolsa família meu deus me roubaram meu bolsa família foi aprovado vou devolver ai ufa nossa o mordomo só tirou pra limpar ta muito fácil esse daqui digitais detetive prende assassino o duque cansado de pagar cinco mil reais para o seu mordomo o mordomo tem que ser o assassino né não adianta o mordomo muito ressentido com seu ex patrão encontra com ele no salão e da um tiro o detetive nada burro fez uma bela pesquisa no google perguntou assim quem matou o duque mas não mordono burro nem nada devolveu a arma como quem não quer nada ai o detetive foi lá e falou ai ta vendo a sua digitaça pela da puta você vai ser preso mordomo e assim que acabou inocência detetive prende inocente o mordomo como sempre cansado de trabalhar para os seus patrões roubou a bela arma e deu apenas um tiro no duque ai ele foi lá e devolveu a arma porque ele não é bobo porém a duquesa era burra encosta na arma filha encosta na então você que vai morrer eu tentei o feminismo ai o duque era burro e encostou na única arma que tinha na casa o detetive bobo nem nada encontrou as digitais do duque foi lá e prendeu o burro do duque ele é muito burro ta preso nossa foi muito fácil esse intriga da coroa olha e vai-se nossa o grande barão era apaixonado pelo cavaleiro porém o cavaleiro ia se casar com betina o barão muito ressentido e rancoroso matou seu amado com uma facada pelas colas porém ele esqueceu que no sétimo dia todo mundo nesse universo ressuscita com vingança o grande cavaleiro esbagaço barão porém o cavaleiro esqueceu que no sétimo dia todo mundo ressuscita nesse universo o barão vai lá empurra o cavaleiro novamente porém como o cavaleiro não podia mais se ressuscitar voltou como grande fantasma matou o barão de susto muito fácil muito fácil muito fácil foi fácil a rainha se casa oh meu deus socorro não não calma ela ama ela mesmo ai o barão é do mal o grande barão em busca de sua vingança roubou a mãe do seu amado não, alguma coisa está errada a rainha vai se casar não é isso não o barão e o cavaleiro eram apaixonados pela rainha o grande barão prendeu ela para eles se casarem meia noite oxe filha fica presa aí porém o grande cavaleiro salvou ela e ela se casou com quem salvou ela né gente ela não é burra nem nada a rainha é a Dilma estou vendendo na Amazon todas as nossas usurpadores todo mundo senta no trono oxe no trono? a rainha estava em seu belo dia de sol ela foi dar uma voltinha no penhasco sentiu a brisa lá eu sou a bela rainha ai o barão chegou e falou não é não porém ele esqueceu que a rainha era casada com o grande cavaleiro ele se tornou rei muito triste como ele estava ele foi até a beira do penhasco onde a sua mulher foi vista pela última vez porém o barão nada bobo eu falei ai se fudeu também e roubou a coroa virando novo rei de Istamburgo ai como eu sou reizinho pretendente a rainha se casa a rainha mais uma vez presa pelo grande barão o barão é gostoso né onde esse barão o barão pensando em se casar se vestiu de dragão nossa não foi isso que aconteceu o barão estava em sua casa tendo uma grande fanfic e ai ele foi lá e se fantasiou de dragão porque ele era muito apaixonado pela rainha de copas grande dragão roubou a rainha e a rainha ai meu Deus um dragão real ai o barão tirou o disfarce porque ele não é burro nem nada e salvou a rainha que rainha burra E ele se casou com a rainha, virando rei. Nossa, rainha, você é muito boa. Um dragão amedrontador? Ele já não é amedrontador por si mesmo? Assustou a rainha no casamento? É isso mesmo. E prendeu ela. Tá presa, porra. Aí ele tirou o disfarce. Cavou a rainha. E casou com a rainha burra. Gente, um dragão amedrontador. Quer amedrontar mais do que isso aqui? Vai amedrontar como? Um dragão amedrontador aqui, ó. Ué, gente. Ele se disfarçou. Já afitou a rainha. Ficou assustando a rainha. Tirou a roupa que estava fedendo. Salvou a rainha. Cavou. Gente, como assim um dragão amedrontador? Nossa, eu estou com muitas dúvidas. Que príncipe. Que príncipe. Ela casou. Ela casou com o dragão, gente. Ela casou com o dragão. Gente, ela casou com o dragão. Que porra é essa? Nossa, tá bom então, né? Foi um bom final. Adorei o plot. Secrets. Secrets.